Glória, Glória, Glória Glória, Glória, Glória 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 Glória, 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 Glória Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus A verdade que é certo O meu corpo é o Jesus Muitas vezes o nosso salto O meu corpo é o sangue A sua vida, o meu corpo é o sangue A graça, a graça, a graça Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo em Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, aleluia